Olá! Novo Quiz apresenta 20 questões sobre conhecimentos gerais, número 27. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. O arquipélago de Galápagos faz parte de qual país? Indonésia? Equador? Austrália? Argentina? Resposta correta! Equador! O arquipélago de Galápagos pertence ao Equador e a maioria de sua população é composta de equatorianos que se concentram nas ilhas maiores. Como é chamado o ramo da botânica dedicado ao estudo e cultivo de frutas? Viticultura? Pomologia? Silvicultura? Iquiteologia? Resposta correta! Pomologia! Pomologia é o estudo de frutas, especificamente a ciência do cultivo de frutas e nozes. Quem foi a primeira ginasta a receber uma nota 10 olímpica? Nádia Comanetti? Olga Korbuti? E Helena Mukina? Ludmila Turisheva? Resposta correta! Nádia Comanetti? Nos Jogos de Montreal, 1976, Nádia Comanetti fez o inimaginável ao se tornar a primeira ginasta a conquistar um 10 perfeito. Na mitologia romana, Júpiter foi associado a qual deus grego? Poseidon? Dionísio? Ares? Zeus? Zeus? Resposta correta! Zeus? Júpiter, rei dos deuses e dos seres humanos. O deus equivalente a Zeus na cultura grega. Fundada em 1150, Rabat é a capital de qual país? Arábia Saudita, Irã, Marrocos, Líbano. Resposta correta! Marrocos! A cidade de Rabat é a capital do Marrocos, mas apenas a oitava cidade do país em termos de população. Qual dessas linhas imaginárias divide o planeta em hemisfério ocidental e hemisfério oriental? Trópico de Capricórnio? Linha do Equador? Meridiano de Greenwich? Trópico de Câncer? Resposta correta! Meridiano de Greenwich? Meridiano de Greenwich é um círculo máximo que passa pelos polos e que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. O consumo do chá teve origem em qual desses países? Índia? Inglaterra? Japão? China? Resposta correta! China! A China é considerada, pela maioria dos historiadores que estudam o chá, o país de origem da bebida. Quem foi o responsável pelo desenvolvimento da primeira bomba nuclear? Albert Einstein? Robert Oppenheimer? Paul Dirac? Henrico Fermi? Resposta correta! Robert Oppenheimer! A primeira bomba de fissão nuclear foi criada em 1945 por uma equipe de cientistas liderada por Robert Oppenheimer. Os maiores edifícios do Brasil estão localizados em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Resposta correta! Balneário Camboriú. Os maiores edifícios do Brasil não estão em nenhuma capital, mas em Balneário Camboriú. Qual destas obras é atribuída ao épico poeta da Grécia Antiga, Homero, Eneida, Ilíada, Os Lusíadas, Antígona? Resposta correta! Ilíada! Ilíada é um poema épico que foi escrito no século IX a.C. pelo poeta grego Homero. O poema desenvolve-se em torno da Guerra de Troia. Qual destes termos refere-se a uma unidade de medida de massa, grama, litro, joule, mol? Resposta correta! Grama! A principal medida de massa é o grama, tendo-se os múltiplos e submúltiplos, como o miligrama e o quilograma. O que é Krav Maga? Cerimônia religiosa? Dança? Sistema de autodefesa? Idioma? Resposta correta! Sistema de autodefesa? O combate de contato ou Krav Maga é um sistema de defesa pessoal de origem israelense. Qual é o nome técnico da arte de empalhar animais? Taxonomia? Filogenia? Eumintologia? Taquicidermia? Resposta correta! Taxidermia! A taxidermia, nome técnico do empalhamento de animais, é um sofisticado processo onde só a pele do animal é aproveitada. O norte-americano Edwin Hubble foi um importante escritor, astrônomo, médico, músico. Resposta correta! Astrônomo! Edwin Powell Hubble foi um importante astrônomo americano, sendo o primeiro a confirmar galáxias além da Via Láctea. Qual desses hormônios é produzido pelo pâncreas? Insulina, adrenalina, serotonina, prolactina? Resposta correta! Insulina! A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, que se relaciona com o controle de glicose no sangue. Como é chamado o dispositivo que permite medir a velocidade de um projétil? Gelatina balística Pêndulo balístico Tubo balístico Pêncil balístico Resposta correta! Pêndulo balístico Um pêndulo balístico é um dispositivo usado para medir a velocidade de um projétil quando lhe deixa o cano de uma arma. Qual foi a última moeda de Portugal antes do euro? Franco Marco Escudo Florim Resposta correta! Escudo A moeda portuguesa antes da entrada do euro em 2002 era o escudo português, que substituiu o réis após a proclamação da república. Como é conhecida a sonata para piano número 14 de Beethoven? O cravo bem temperado? Nocturnos Sonata ao luar Fugas etocatas Resposta correta! Sonata ao luar A sonata número 14, mais conhecida como sonata ao luar, está entre as obras mais populares para piano. Na Inglaterra, a Revolução Industrial teve seu início em que século? Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX Resposta correta! Século XVIII A Revolução Industrial marcou uma época de grandes mudanças na vida social e econômica dos ingleses no século XVIII, iniciada na Inglaterra. O caso mais famoso de caça às bruxas ocorreu em qual cidade dos Estados Unidos? Becky OSE Oakland Memphis Salém Montgomery Resposta correta! Salém A pequena cidade de Salem, a 25 quilômetros de Boston, atrai os turistas às custas da trágica história que ocorreu há pouco mais de 300 anos, a caça às bruxas. Pergunta bônus. Qual é o símbolo químico do ouro? Responda essa pergunta nos comentários. Nosso quiz número 27 chegou ao fim. Você gostou do vídeo? Se sim, inscreva-se já em nosso canal, ative as notificações. Muito, muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz.